1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sintonizar o seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Pois jamais Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença Desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Nossa senhora Nossa senhora Eu sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te querer Por te amar E vai sentir Em ti A toda a diferença Desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Da 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 da